Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje, rapaziada, eu tô trazendo um método aqui pra você ganhar mais rápido aí no aplicativo Bituro Então antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar aqui o sininho das notificações galera, para não perder nenhuma atualização aqui do canal E aproveita aí e se inscreve também no meu segundo canal, rapaziada, que sempre tá saindo novidades por lá Então rapaziada, pra quem não conhece o aplicativo Bituro, certo? Você vai ganhar nesse aplicativo aqui galera, certo? Respondendo pesquisas e baixando o aplicativo, assistindo o vídeo, certo? E visitando o site, beleza rapaziada? E aqui eu tenho um método bem fácil aí, pra você conseguir mais rápido, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui galera, o pagamento que eu recebi, certo? O aplicativo paga aí galera, em 24 horas no Paypal, beleza? Você faz o site aqui galera, em 24 horas certinho, o aplicativo libera pra você o pagamento, certo? O mínimo pra sair que aí galera, é de mil pontos no Paypal, beleza? Então galera, o que é que você vai ter que fazer? Você vem aqui ó, nessa opção, Surveith, assim que abrir galera, vai aparecer pesquisas Mesmo você galera, não sendo qualificado, ou respondendo errado galera, você vai ganhar 5 pontos por cada pesquisa, beleza? Então, ontem galera, eu consegui aí cerca de 80 pontos, só aí ó Quando você clicar e não aparecer nada galera, não abrir, é porque não tem pesquisas, beleza? Você pode também estar usando a opção, Surveith, certo? Essa aqui ó, Surveith PL, a Surveith SS e essa Task AD, beleza galera? São essas 4 aí que pagam, certo? Mesmo você errando, beleza? Então, clicando aqui em Task rapaziada, você vai aqui nessa opção, Appes É a primeira opção aí que é o parceiro Fiber, certo? E vai aparecer galera aqui ó, certo? Pesquisas bem fáceis As que tiver com o nome Easy galera, são as mais fáceis Clicando aqui nesta opção ó, nesta oferta aqui, Clipton, Bitcoin Wallet, certo? Então, você vai baixar o aplicativo, vai se inscrever e vai usar ele por uma semana, certo? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui galera, as ofertas que eu completei Se você baixar o aplicativo galera, certo? Vai aparecer aqui ó, pra você baixar o aplicativo, certo? E abrir Você feito isso rapaziada, aí não ganha os pontos Você vem aqui nesses 3 pontinhos Vem aqui em Estado, certo? Vamos esperar carregar aí rapaziada ó E clica em Reportal Já completei 3 aqui rapaziada ó Tá faltando essa aqui ó, da Privalha, certo? Que eu baixei galera e abri o aplicativo Então, eu cliquei aqui em Completar, certo? Então, eu tô esperando eles avaliarem aí rapaziada ó Então, quando você baixar galera E vai aparecer aqui ó, certo? Pra completar a pesquisa Você vai em Reportar Rapaziada, coloca seu e-mail Certo? Como eu fiz aqui ó Aqui não tá aparecendo Deixa eu ver se tem alguma pesquisa aqui pra mim Reportar Então, você clica aqui ó Em Relatar, certo? Aí você coloca a primeira opção de cima Coloca seu e-mail Repete seu e-mail de novo Coloca seu nome completo rapaziada E coloca a mensagem aqui Que você completou aí E não conseguiu rapaziada Ganhar os pontos Não foi creditável Beleza? E logo em seguida rapaziada Vai chegar o e-mail pra vocês assim ó Então rapaziada Assim que você relatar Vai chegar o e-mail certo No seu e-mail lá Vai chegar assim galera ó Pedindo pra você Enviar a print da oferta Que você concluiu Beleza? Então vai chegar assim galera ó Assim que você relatar Vai pedir pra você mandar a print Então você tira a print Certo? Do aplicativo aberto lá É Executado rapaziada E manda pro seguinte e-mail Que chegou pra você E aqui galera ó Está os créditos que eu recebi ó Beleza? Então foi aprovado aí Certo? Das ofertas aí galera Que eu mandei ó Então essa aqui foi uma oferta Que eu mandei pra eles lá E já debitaram os pontos Pra mim rapaziada Então pessoal Assim que você concluir uma oferta E não ganhar os créditos É só você reportar Beleza? Então galera O aplicativo é bem fácil ó Saquei Certo? Há um dia atrás Rapaziada Já tô com 433 pontos Bem fácil Beleza? Aqui você vai ter a opção De assistir vídeos E clicando aqui em play Você vai ganhar pontos aqui galera ó Visualizando o site Então clicou aqui em show ads Vai aparecer o anúncio Certo? E daí galera Você vai pra um site Espere um pouquinho Depois volta E daqui já vai contar os pontos Beleza? Então eu não vou Aqui galera Assistir um anúncio Pra o vídeo não ficar Muito grande Beleza? Então logo em seguida Rapaziada Vou estar mostrando pra vocês aqui A prova de pagamento Certo? No Paypal Pagou sem taxa E em menos de 24 horas Então pessoal Já entrei aqui ó Na minha conta Paypal Certo? Aqui está a Bituro LLC Vamos clicar aqui em Rapaziada Certo? Enquanto isso não esqueça Rapaziada Não esqueça de deixar seu like Então ó Pagou aí galera Um dólar e um centavo Certo? Pagou sem taxa Beleza? O aplicativo é bem da hora galera E continua pagando aí no Paypal Há mais de anos Beleza? Então é só seguir os passos aí galera Que eu expliquei pra vocês Certo? Que vocês irão sacar bem rápido No aplicativo Então se você gostou Não esqueça de deixar seu like Se funcionar com você aí galera Deixa nos comentários Certo? Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau